Olá, no vídeo de hoje eu vou fazer uma receitinha bem fácil e bem econômica, é uma broinha de fubá. Pra isso a gente vai precisar de um ovo, uma xícara de farinha de fubá, que eu tô usando fubá fino, tá? Uma xícara de farinha de trigo, pode ser que a gente precise um pouquinho mais de farinha de trigo pra gente dar o ponto, mas a princípio é uma xícara. Aqui eu tenho goiabada picadinha, porque as crianças gostam, isso aqui é opcional, tá? Caso você goste de erva doce, você pode colocar uma colher de sopa na massa, que as crianças não gostam, então não colocam. Meia xícara de açúcar, um terço de xícara de óleo, 80 ml de óleo, caso você não queira utilizar o óleo, pode ser duas colheres de margarina ou de manteiga. Aqui eu tenho uma colher de sobremesa de fermento em pó químico, uma colher de café de sal. A gente também vai utilizar água pra dar o ponto na massa, pode ser leite no lugar da água caso você queira. A gente vai desmanchar o ovo, aqui eu vou acrescentar o açúcar e o óleo. Nosso açúcar, ovo e óleo já está misturado, eu vou acrescentar o fubá. Vou acrescentar o sal e o fermento e uma colher de sopa de água e venho com a nossa farinha de trigo. Chegou o ponto que não dá pra misturar mais com o garfo, agora eu venho com a mão pra me sentir o ponto da má. Vou acrescentar mais duas colheres de sopa de água. Com a minha mão já lavada, pra evitar de ficar colocando muita farinha aqui na massa e ela ficar uma bolachinha seca, a gente lava a mão que fica melhor da gente sentir a textura da massa. Eu venho de novo mexer, pra me ver como que ela vai ficar, caso vá precisar mais água ou farinha de trigo. No meu caso, eu vou colocar mais uma colher de água, que no caso pode ser leite também, igual eu falei, caso vocês queiram. Pra mim, agora no meu ponto, depois que eu coloquei a colher de sopa de água, já deu o ponto que eu quero. Ó, sobrou água e agora a gente vai modelar. Vou precisar de uma forma untada, porque essa minha forma não é antiaderente. E vem fazendo bolinha. Dá uma leve achatadinha e deixa um espaço entre elas, tá? Porque vai crescer como tem fermento. Algumas eu vou colocar a goiabada, outras não. Como eu falei, é opcional. Pra colocar a goiabada, eu venho com um pedaço e coloco bem no meio da nossa broa. Eu vou fazer esse processo com todas e mostro pra vocês. Fiz uma versão sem a goiabada e uma versão com goiabada. Renderam duas formas. Essa daqui, eu vou pegar uma faquinha e vou fazer um cortezinho em cima em X. Meu forno tá pré-aquecido a 220 graus. Eu vou levar pra assar. Provavelmente vai ficar em torno de uns 15 a 20 minutinhos a primeira fornada, porque o forno ainda vai tá meio frio. A segunda fornada, ela sempre assa mais rápido. Mas aí eu falo pra vocês quanto tempo ficou. Ó, essas são as nossas broinhas prontas. Essa fornada ficou 18 minutos no forno e essa ficou 15. Igual eu falei pra vocês, a primeira fornada sempre demora um pouquinho. Eu vou tirar da forma e vou mostrar pra você. Possa ser que o seu forno seja mais potente que o meu? Então você dá uma observada. Se ela começar a dourar a pontinha aqui embaixo, já tá bom de tirar. Pode ser que ela esteja molinha aqui em cima. Mas na hora que ela esfriar, ela fica na consistência perfeita, tá? Fica muito gostosa. Espero que vocês tenham gostado. Se você for novo por aqui, seja muito bem-vindo. Se inscreve no canal. Beijos, fiquem com Deus e até a próxima!